Opa! 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 Que briga é essa? Parceirinho de migritana Tá pronta, tá pronta! Já saiu, ó! Turimbaçada, uma saladinha ali Vem cá, segura Será que é a mesma que voltou? A gente pegou uma gigante agora aí Olha lá Controla que agora já tá fisgada Adoro pulir Aí, agora Ó, a talmaça Que eu tô experimentando hoje, ó Ela não sai da molinha A outra A gente fala de purino, o peixe já balança No fundo da água e já sai Essa daqui, ó, vamos jogar de outra vez E vou também mostrar a vocês, mas olha que coisa linda Ó, que apareceu Que nem um avião da TAM Essa aqui Essa aqui Exilde Hoje Elas tão, tão ativas Não sei se você apresenta O meu amigo ali Que fez elas ficar assim Ele agarrou aqui Como diz o Como diz o Tava doce a mais muito boa Nem solta da molinha Aí Opa 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 Aô, menino Ê Que briga Que briga é essa, velho? Olha lá Ele vem brincar um cadinho comigo, ó Como é que ele dá carro e joga de mão, ó Olha lá Ah Ele só vem brincar um pouquinho comigo hoje Porque ele vai pra outro canto Olha lá A gente tem a onda Que boa, tá? Boazinha Mas não dá medida não É bonito, mas não dá medida não Não dá medida não Não dá medida não Não dá medida já sabe Calma bichinho Calma que eu vou dar a vida a você Calma que eu vou dar a vida Calma que eu vou dar a vida Calma, ó Deixa eu tirar aqui, ó A varinha Eita Vou brincar aqui, ó Com a varinha de bambu Com a varinha de telescópio do meu lado aqui HXT imortal E a ultralight também Pra ver se pega Um espial, uma estilápia Mais com matã E é isso Lembrando, ó Camisa camuflada Se tiver interesse em adquirir a camisa estilápia matuto do brejo agora Olha, sujei todo aqui Agora Tem essa versão aqui A outra Preta Preta Com a faixa vermelha Deixa eu limpar a minha mão aqui Porque Corimbo, ó Estou longe E é isso Bora brincar Hoje eu estou com o parceiro ali, ó Índio Daqui a pouco vai estar a resenha nossa aí Ele prometeu Um peixe assado Vai ter um peixe assado hoje Estou querendo pegar uma estilápia A gente comeu uma estilápia assada aí Mas se não sair a estilápia Vai sair o que? Uma corimba assada Ou um piau Já deixa o like pra fortalecer o canal Fica a vontade pra se inscrever Vamos embora pescar Passado Só um peixe Poxa, ele está alegre Matuto do brejo Matuto do brejo Conhece ele Nossa, com ele ficou tudo Olha aí a lenda ali, ó É? Olha ele ali, ó É essa lenda aí, ó Então hoje está conhecendo Aí chega Você vai conhecer o homem hoje Daqui a pouco ele vai conversar com o senhor Passar os dados da camisa dele Opa Aí, ó Olha lá, ó Toda ordem Olha ele que ele canta Aí chega Olha como é que corre, bichinho Vamos pescar? Vamos, é É Aí, ó Mais um fã do Matuto do Matuto, né galera? Bora pescar Que é bom Pescando aqui, ó O parceiro chegou aqui Olha isso no canal do Matuto também É, você vai pro frito, Índio Eu vou separando, ó Separando que a coisa não está muito boa pra nós não Aqui não Vai pro frito Vai pro frito não Isso aqui eu vou dar vida Tá pequenininha Tu tem fé Tu tem fé Que vai sair Bruto aí, ó Bichinho Vai pro sol chegando no meio do céu Que é isso aí Vai pra vida É, isso aí é linda Matuto breve Vai perder ainda Vai perder ainda Não, vai perder não A gente pegou uma gigante agora, hein Olha lá Controla que agora já está fisgada A dona não dormiu Aí Agora Não assiste ela não, né Ela vai vir dando posição do seu levão Não mexe pro seu mais não Aí tá Aí agora Vai cair dando posição do senhor Aí, garoto Essa aí vai pro Vai passada, gente Aí Vai soltado assim? Olha, dando saco Olha aqui Olha aqui Olha a bitela Olha a bitela Tá doido, rapaz Aí, pessoal A nossa corimba Deste tamanho aqui Já é considerada gigante, ó Essa aí já é Essa aí com matão Já é o corimba mesmo Essa aí é Ela não cresce muito, não É, parece que ela peou Mais boa Mais grande Maior do dia Ele também pegou uma bruta lá Pegou uma bruta Mas essa aqui é maior do dia Bora pescar O parceiro índio, ó Tá caprichando aqui, ó Vai arrastar uma corinha Pra nós comer daqui a pouco Mas enquanto ele tá preparando aqui Que ele já tá lá O saco dele já tá cheio já E eu tô atrás das tilapias Eu vou ali na frente ali, ó Tem outro parceiro pescando ali Aquele pontinho ali Sempre eu pego uma tilapinha Então eu vou ali Pra ver se eu consigo Pegar uma tilapinha ali Não, mas ele tem que deixar aberto, velho Pegando uma varinha pequena A fricção é aberta, velho Ela vem subindo Essa vara aqui é muito boa também Que varinha boa pra pescar telescópio E não é cara, não Então, procura essa daqui, ó HXT imortal da Marulha A gente trabalha com marca boa, não Albatrói Ele não tem não? Eu tenho aí, ó Bate aí É, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Abateu Já abateu, né? Hã? Ai Não foi na boca Não foi Eu peguei Deve ser corimba Pegou por baixo Vem Na ação? Na ação Não, ei Pegou no beicinho No beicinho É É É Como que eu falo com você, ó Ó É bom você pegar uma vara e jogar bem no cantinho ali Vou fazer aqui O anzol O anzol O anzol ainda tá pequeno ainda Tá pegando a xilaba bocuda Vem cá, segura Eita Será que é a mesma que voltou? Hã? Hã? Aí, ó Ah, essa daqui Essa daqui, véi Essa daqui, véi, ó Ia dá um frito, tá? Sim É É É É Não, aqui Tá fundo, né? É É É Vagazinho Pega Aí, ó Já dá um frito, pessoal Já dá um frito Eu tô pescando, ó Uma vara telescópio HXT imortal De 2,7 E um kit de ultralight, ó Com uma vara também HXT imortal De 2,7 Mais esse murinete aqui, ó Micro murinete, ó É Safari Max Safari Max 2 151 modelo dele Descansa a vara Ou robôzinho e tal Mas esse aqui é o descansa a vara, ó Regulável E é isso Linha No murinete, tô pescando com linha 0,30 Monofilamento Da Max E O chicote Também a 0,30 Aqui Na Telescópio Linha Pratino XT Carbo Pratino Carbo Não é XT, né? Pratino Carbo 0,35 Na principal E no chicote Também 0,35 Ambos, ó Com esse sistema, ó De chumbo Correndo Coloco um distorcedor E Um anzol só No chicote depois Beleza? E o anzol Ambos é o Chinu Número 3 Chinu número 3 De cor preta Tá vendo a borrachinha aqui Porque sai que vou pescar com a ação de coelho Esse equipamento aqui Você pode pescar Tilápia Curimba Piau Tainha Beleza? Agora Agora Vamos fazer o que eu mais gosto, né? Bora pescar Vem cá Vem cá Aqui não Pensei que era o Piau Rapaz Fez um 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 Pensei assim É Um Piau gigante, já dá um frito tranquilo, 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 um frito bem fritado mais uma, mais uma de lapinha é ele, é ele, é ele, não dá pão de voada não, é, ela tirava boa, lá dá para estar meio ferrada, se o anzal não abrir né, é porque, às vezes o anzal abre é, é, se der mole rapaz, vai embora rapaz, isso aí, e tem uma coisa, navale azul fica enfiado ainda no barranco, se não ficar ligado danado para ela dar um estancão para ela e já era aí ó, é chateado mais duas, é, essa dá, essa é a enche, essa é a enche, essa é a enche dela, não tá o menino joga lá, mas joga, mas não põe não, joga, mas não põe não, joga, mas não põe, vamos fazer uma massa, vamos fazer uma massa, pegou tudo, errou, sabia, piau, piau bateu logo nessa, cortou onde a, não podia bater nessa, quebrou o anzal, não, cortou o que, levou aqui logo nessa, tinha que bater na ultralight, tinha que bater na ultralight, bicho tinha que bater na ultralight ae, é ele, ele vim com o meu anzal, vem não, se bem que, olha o piau que que é, não, de lápis que não, acho que é peixe branco, aquele peixe, acumatão, não, acho que é, ou é acumatão, é com atilápia, bai eu pensei que era acumatão, vai bicho, essa é, essa é a enche a tela, hã? essa aqui já enche a tela, não enche? esse passaguai aqui não vale nada, pessoal, não vale nada é não, é porque eles colocam uma coisa, bê na foto, hein me enganei o bom mesmo é da marca Marulho, um amigo meu falou Marulho essezinho aqui, ó é até ruim pra você tirar o peixe o bem muito seco a mim, ó o bem muito seco é, pai é exato demais, eu vou cortar um pouquinho um pouco é porque o formato desse daqui é bom pra você transportar, que ele fecha tudo aí, isso aqui já enche a tela aí, tilapinha de quase quilo aqui meu que eu peguei também é, lá, é, aí bonita bonita vai pra barriga tranquilo vai pro frento vai pro frento vai pro frento parceirinho de migritando aí tá pronto, tá pronto aí, ó já saiu, ó curinho embaçado uma saladinha ali e é isso a guizinho enquanto botar botar pra pagar um um robalhinho ó, olha lá e ela? ó aham que a chapa dela é? tá brigando, tá? aham 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 e que ano? vai andar a medida não? vai pra vida vai pra vidinha, bichinho essa ração é adocicada hum hum será que é ela? de novo? ah, são essas tá boa essa é especial hã? especial nem viu o nome viva viva também está um meninzinho danado aí viva viva oh é você que está roubando viva olha aqui tainha ah é aqui mention viva viva mc mc tá Tô vendo toda hora roendo aqui, eu errando a ribada, rapaz. Não deu tempo nem roubar a ração, rapaz. Esta ainda aqui gosta muito de ração. Aqui, eu falei, só dá ela, olha lá. Olha como é que ela é valente, olha. Olha como é que ela é valente. E é difícil fisgar ela na ração, rapaz. Você tem que ver onde eu peguei lá, uns dois filhos por aqui. Só dá isso aí, ó, tá aí ainda, ó. É, estão roubando aí. E as grandes não aparecem, hein? As grandes? E você tem. Provavelmente tem. Mas elas são sabidas, rapaz. Primeiro a chegar no rio. E o último a sair, ó. O parceiro índio, ó. Já tá lá quietinho, ó. Olha onde ele tá. Só de tocaia. Só tocaiano. Parou mais cedo também. Garantiu, né? Garantiu, garantiu. Ali, ó. Então, assim foi a pescaria de hoje. Matando a saudade. E fazia tempo que a gente faz uma pescaria junto, na correria. Sempre desencontrando aí. Índio. Garantiu. E garantiu. Depois você vai dar uma olhada no canal dele. Garantiu. E muito frito dele. Eu peguei umas tilapinhas. Umas curimbas. Também tive que andar. Fui lá e voltei. Umas curimbazinhas sem medida. Mas deu pra brincar. Comemos aquele peixe. Ele falou que o peixe é assado. Mas acho que tava... Tava queimado. Sacanagem. Tava... Não, tava... Tava delícia. Tava bom. O pessoal até sabe. Eu falei, só índio, tá? Vai ter peixe frito. Vai ter peixe cozido. Peixe assado. Que é correria, pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado da pescaria de hoje. Continue. Todos com Deus. Até o próximo vídeo. Matuto do Brejo. Índio do canal Índiação. Foi!